Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso curso de VCDS para o Polo TSI. Então aqui a gente tem um vídeo falando para vocês sobre o nosso curso, inclusive ele é o primeiro link aqui da descrição, caso você tenha interesse depois de assistir esse vídeo. E é claro, eu vou falar para vocês, no nosso curso a gente tem diversas funções, diversas opções para que você possa ativar com segurança no seu Polo TSI, até mesmo se você é um robista você pode ativar no seu próprio carro, mas se você quiser ir para a parte do ramo profissional, você também vai ter tudo e mais um pouco ali para te ajudar a poder fazer as ativações tanto para o seu carro, quanto para carro de amigos, quanto mesmo para trabalhar no futuro com isso. Então pensando nisso, eu trabalho desde 2011 já no ramo de VCDS, fui o pioneiro no Brasil a trazer o VCDS para cá, ativar, inclusive eu já fiz mais de 300 carros Volkswagen e mais de 300 carros da Audi em ativações para clientes meus, inclusive também, todo o curso é bem desenvolvido antes de ir para o mercado, então esse curso aqui foi bem testado em muitos carros, em muitos polos, para que a gente possa oferecer para o cliente com segurança, e é claro, a segurança é o mais importante na hora de uma ativação, para que você não corra o risco de estragar o seu carro ou até mesmo o carro de um cliente seu. Então, nesse curso a gente tem ali 13 videoaulas para vocês, explicando tudo direitinho, mostrando a tela do computador, passo a passo, com seta, com fala, com setinha do mouse, com seta também colocada em cima para te mostrar exatamente onde você vai clicar, exatamente qual é o código que você vai utilizar, qual é a central que você vai utilizar, dentre muitas opções. E na nossa primeira videoaula do nosso curso, a gente ensina o que é o mais importante e prescindível, que a pessoa tem que saber logo de primeira na hora de ativar qualquer coisa em qualquer carro, tá? Seja ele num Passat, num Tiguan, num Golf, num Fusca, num Polo, num Up, num Audi A3, independente do carro, essa é a primeira opção mais importante, inclusive é por isso que ela é a primeira videoaula do curso. A gente ensina para vocês a fazer o escaneamento da central, então você vai escanear a central do carro, vai descobrir se tem algum erro de iluminação, se tem alguma lâmpada queimada, se tem algum problema de motor, se tem algum sensor quebrado, se tem qualquer tipo de problema. Após isso, a gente ensina vocês a apagar os erros, então se seu carro tiver algum erro marcado, ou se ele tiver com luz de direção acesa, luz de APC acesa, airbag, dentre outras, na parte ali a gente vai ensinar para vocês como apagar essas luzes e como apagar esses erros da central do seu carro. Logo em seguida disso, a gente vai ensinar para vocês uma parte que também é muito importante, que é como salvar as configurações originais do seu carro. Então após você salvar as configurações originais, aí sim você pode dar entrada no processo de você começar a realizar as ativações. Então quando você for realizar as ativações, você já tem todas elas salvas originais, você tem todos os códigos originais, então caso você tenha algum problema futuro, você tem os códigos originais para voltar de forma simples, rápido e fácil, sem correr risco de estragar a sua central. Logo em seguida a gente tem aqui a segunda videoaula que a gente tem aqui para vocês. A segunda videoaula aqui é como colocar os números ímpares no painel do polo, inclusive aumentar o limite ali de velocidade. Então se o seu carro marca 220, 240 de final, você consegue aumentar para 260, 280, você consegue aumentar o marcador digital do seu carro. Além disso também, você vai mudar o layout, você consegue mudar o layout ali da tela nessa ativação também, tá? E você também vai adicionar os números ímpares. Então originalmente ele vem 0km, 20, 40, 60, 80. Com essa ativação você consegue colocar ali 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim por diante, tá? Então essa é uma ativação bem legal, inclusive a gente ensina toda ela passo a passo para que você não cometa nenhum tipo de erro. Na nossa terceira ativação a gente tem a opção ali do grafismo, né? Da tela do TFT, então você consegue mudar o grafismo, o estilo da tela, o estilo do mostrador, que também é isso, faz parte do curso. Na nossa quarta videoaula a gente vai ensinar para vocês como é que vocês vão fazer passo a passo para mudar aquele toque na seta de 3 piscadas para 5 piscadas. Então isso também está fazendo parte do nosso curso. Nossa quinta videoaula é como colocar o apito do alarme na tela da central multimídia. Então você vai ativar via VCDS e vai nascer uma função na sua tela ali, uma função nova onde você vai poder colocar ativar ou desativar. Quando você trancar o carro ele apita uma vez, quando você destrancar o carro ele apita duas vezes. E não é o apito da buzina, é realmente um apito que ele utiliza para fazer isso. E caso você não queira mais, você já tem essa opção ativa ali na sua tela, você pode ligar e desligar facilmente de fácil acesso. Aí, pensando nisso, a gente tem mais algumas opções ali, como desativar o aviso do cinto de segurança. Então se você não utiliza cinto ou você está em um condomínio fechado e não existe a opção de você precisar usar cinto ali, você tem a opção aqui no nosso curso de desativar o aviso, tanto a luz quanto o apito também, tá? Logo em seguida, a nossa sétima opção, a gente tem como desativar o Start Stop, caso você não goste de utilizar o Start Stop. Nossa oitava opção, a gente tem aqui a opção do DRL na central multimídia, então os LEDs podem ser ativos e desativados diretamente na central multimídia, então primeiro você vai fazer essa ativação no VCDS, logo em seguida vai nascer uma opção na sua central multimídia, onde você pode ativar ou até mesmo desativar ali na sua central multimídia, a opção do DRL, ficar ativo ou desativado. Além disso, a gente tem aqui o modo Off-Road, que não vem ativo no polo, também pode ser ativado, ele vai nascer uma opção nova ali na central multimídia. Além disso, a gente tem a opção do DRL com freio de mão, freio de mão puxado, DRL apagado, abaixou o freio de mão para sair com o carro, DRL acende automaticamente. Além disso, na nossa décima primeira opção ali de vídeo aula, vocês vão aprender ali a ativar a recirculação do ar-condicionado, e também deixar como padrão a recirculação do ar-condicionado, e também quando você estiver no modo alto, você conseguir saber quanto que ele está de velocidade, tá? Uma pergunta que eu sei que muita gente vai fazer, ah, Felipe, eu posso comprar somente uma ativação? Eu posso comprar duas ativações? Não, o curso é um curso só, com todas as ativações, eu não consigo desmembrar esse curso para vender uma, duas, ou três, ou só as que você escolher. O curso é um curso completo, ele já vem com todas as ativações, e daria muito trabalho para que eu desmembrasse o curso, e fizesse um anúncio de um curso, que é só para a opção do DRL. Um anúncio de um curso só para desativar o cinto de segurança. Então eu fiz um curso completo, já contudo, com preço legal para vocês, tá? E uma outra coisa também que eu sei que vai criar de dúvida aí para vocês é, ah, se eu comprar o curso do Polo, eu posso usar os mesmos tutoriais para fazer um Jetta? Não, o Polo é um carro, o Jetta é outro. O Polo utiliza alguns módulos, algum tipo, o Polo tem módulos diferentes do Jetta, o Polo tem programação diferente do Jetta, Inclusive, se fosse assim, eu não faria vários vídeo-aulas, né? Não perderia meu tempo criando vários cursos, sendo que só um curso de um único carro daria abertura a todas as ativações. Inclusive, vocês vão ver que eu tenho curso aqui oferecendo para vocês também do Audi A3, que tem mais de 22 opções para ativar. Então, se ele tem mais opções do que o Polo, então é claro que a central é diferente. Inclusive, tem opções que no Polo dá para ativar, que no Audi A3 não dá. Então, isso fica bem claro que as centrais são diferentes e as ativações são diferentes, tá? Então, se você tem interesse em comprar do Polo e ir fazendo o Polo, compre do Polo. Se você tem interesse do Jetta GLI, compre do Jetta GLI. E aí, vamos seguir aqui. A nossa décima segunda opção é a ativação do modo autoescola, onde na central multimídia você vai ter a opção do modo autoescola. E a nossa décima terceira opção é quando você abrir a tampa do porta-mala, as luzes de freio vão se acender automaticamente e quando você fechar, elas se apagam automaticamente. Se o carro estiver todo apagado, a lanterna estiver apagada, assim que você abrir a tampa do porta-mala, ele acende a luz. Se a lanterna já estiver acesa, ela vai se manter acesa e aí ainda ela vai deixar a luz de freio mais forte, tá? E também a gente tem nossas videoaulas bônus, onde a gente ensina pra vocês o que é VCDS, explica pra vocês qual cabo comprar, qual é a versão ideal pro seu carro, que vai funcionar no seu carro, explica pra vocês tudo e mais um pouco sobre VCDS, sobre o sistema, dentre muitas outras coisas, inclusive, a gente fala um pouquinho ali sobre a central de ignição, a central de motorização do seu carro, que você tem vários parâmetros pra que você possa conhecer e ver eles, e você não consegue alterar esses parâmetros de motor, mas você consegue avaliar caso o seu carro esteja em algum defeito, por exemplo, bomba de combustível não tá alimentando, você consegue ver pela central de ignição quanto que ela tá mandando de pressão. Então você consegue ver rapidamente, identificar um problema no seu carro, sem ter que desmontar nada. Você pode fazer um autodiagnóstico diretamente pela central de ignição, juntamente com o VCDS. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe, se você tem interesse em receber mais conteúdo aqui do canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixe seu comentário se você tem alguma dúvida. Primeiro link da descrição, a gente tem aqui o link ali, né, do nosso curso do Polo, inclusive dos nossos outros cursos também disponibilizados pra que você possa comprar esses cursos, e ele pode ser dividido em até seis vezes, sem juros, sem problema algum. E após a compra, você comprou o curso, você fez o seu cadastro, colocou seu cartão de crédito, fez a compra, você vai receber logo em seguida no seu e-mail, o seu login e a sua senha e o site. Você vai entrar no site, colocar seu login e sua senha, e já vai entrar ali na nossa plataforma, onde a gente tem todos os vídeos selecionados tudo direitinho, passo a passo, aula por aula, e você pode assistir quantas vezes você quiser, e quantas vezes você tiver interesse, todas as videoaulas pro Polo TSI, comprando o curso do Polo TSI. Beleza, pessoal? É isso aí, grande abração a todos vocês, e só mais um adendo, dentro da nossa plataforma do curso, eu tô lá sempre pra ajudar todo mundo que é meu aluno, inclusive a gente tem vagas limitadas, então, fechou uma turma, você comprou o curso, você já tem acesso direto. Quando chega o limite de alunos, eu paro um pouco as vendas, pra poder dar atenção pra todos os meus alunos, lá dentro tem um lugar onde você pode escrever as suas dúvidas, você pode escrever o que tá difícil pra você, que eu vou tirar a sua dúvida lá, vou te ajudar lá, e após todos esses alunos que estiverem lá, já tiverem confiança 100%, de ativar os seus carros, de fazer tudo da forma correta, aí sim, abrem-se novas vagas. Inclusive, o curso agora, ele tá com preço promocional mais baixo, porque o curso tá sendo lançado agora, então corre lá, já compra seu curso, e já ativa tudo no seu carro, no carro dos seus amigos, e até quem sabe no futuro, seja um ramo de trabalho pra você, beleza? É isso aí, abração a todos, tchau, tchau!